Eu dizia que um homem não chora mais, eu me enganei, confesso amor, chorei, chorei. Eu dizia que um homem não chora mais, eu me enganei, confesso amor, chorei, chorei, fiz tudo por ela, ela não me quis, foi o seu orgulho que me fez tão infeliz. Foi o seu orgulho que me fez tão infeliz, eu dizia que um homem não chora mais, eu me enganei, confesso amor, chorei, chorei. Eu dizia que um homem não chora mais, eu me enganei, confesso amor, chorei, chorei, fiz tudo por ela, ela não me quis, foi o seu orgulho que me fez tão infeliz. Foi o seu orgulho que me fez tão infeliz. Fiz tudo por ela, ela não me quis, foi o seu orgulho que me fez tão infeliz. Foi o seu orgulho que me fez tão infeliz. Foi o seu orgulho que me fez tão infeliz.